Um outro dado, que já que a gente falou de tacar pedra e tudo mais, eu achei muito interessante e é importante a gente observar esses movimentos. Quando o PT lança, fala a respeito da possibilidade, da importância de um palanque de governo do Estado, eu acho que esse era o principal objetivo também daquela reunião de ontem, até pela forma como eles colocaram a mesa, porque estava o José Ricardo, estava o João Pedro e estava a Anne Caroline. O professor Denis, que é o candidato ao Senado dele, estava na plenária, sentado. Então, ele não tinha espaço na mesa. Se é pré-candidato e não tem mandato, como o João Pedro é também, ele deveria estar sentado lá. Portanto, na formação da mesa, eu vejo que o principal objetivo era consolidar e lançar o nome do João Pedro também ao governo do Estado. No entanto, quando o José Ricardo fala, deputado federal, que é uma força e tem uma expressão dentro e fora do PT, ele vai para cima de quem? Do Omar Aziz. Qual a crítica ele fez para o Wilson Lima? Nenhuma. Assim como não fez também durante o período da falta de oxigênio, do período que faltou oxigênio aqui. Então, a gente tem que observar, isso é muito interessante, a meu ver, desse ponto de vista que eu olho daqui. Por quê? Olha o que aconteceu lá no PSDB. O Plínio Valério vai e se lança candidato ao governo. Mas para quem ele lança as críticas dele? Para o Arthur Vigílio, que é no Senado. É um fogo, assim, diferente. Naturalmente, se ele se lança candidato ao governo, ele tem que criticar quem está no poder, o candidato ao governador do outro lado. E não foi essa a crítica que ele fez. Ele partiu para cima do Amazonino e do Arthur Vigílio. Mas, enfim, são esses dados que fazem a gente compreender melhor que jogo está sendo feito. Então, vamos lá.